Para mim o teu sorriso É como as estrelas Para mim o teu olhar tem a luz da lua Se pudesse eu daria todo o universo pra te amar Oh princesa, por favor não vá É tão grande essa paixão que tenho no meu peito Tanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso Gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor e abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocupe a solidão de um coração que te pertence Pra nunca mais me dizer adeus Mesmo que você não queira mais saber de mim Tô tentando convencê-la do quanto te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Mas eu não desisto Pra nunca mais me dizer adeus Pra nunca mais me dizer adeus Obrigado Eu sei de tudo Tentos sorrisos por aí E eu querendo o teu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Sorte a nossa E aí E aí O que é que a gente vai fazer DJ Wilson Miranda Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Tentos sorrisos por aí Você querendo o meu Tentos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta E só já